Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Quero trazer aqui uma notícia a respeito do sínodo da sinodalidade. O relator do sínodo defende uniões de pessoas do mesmo sexo e também de divorciados em entrevista ao site da Santa Sé. Ou seja, quando nós falamos que é muito perigoso o sínodo e a cabeça de algumas pessoas que estão lá, tudo que eles têm apoiado, nós já temos visto isso na Alemanha, né? Vamos voltar a trazer algumas notícias do mundo e da igreja aqui e tratá-las com respeito, mas mostrando a verdade. Ó, Vaticano dia 26 de outubro. O arcebispo de Luxemburgo, cardeal Jean-Claude Hollerick, disse acreditar que a proibição de bênçãos, tanto para pessoas do mesmo sexo, como para casais de segunda união ou de outras uniões, né? Não encerrou o assunto. Ollerick é o relator do sínodo da sinodalidade convocado pelo Papa. Francamente, olha o que ele diz, Francamente, a questão não parece decidida para mim, disse o cardeal em entrevista ao Vatican Media, serviço de informação oficial da Santa Sé. Ou seja, isso aqui não está, meus irmãos, no site de fofoca, não está no site do Vaticano, tá? E a questão é, a congregação pela doutrina da fé, ela já tinha encerrado esse assunto. Por que algo que já foi encerrado pelo próprio magistério da igreja eles querem trazer de volta? Se não for para querer mudar o ensinamento e a doutrina, eu não sei o que é. Ele respondia uma pergunta sobre os bispos da parte flamenca da Bélgica que decidiram, no dia 20 de setembro, adotar, eu até trouxe aqui uma matéria referente a isso, adotar uma liturgia para abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo, mesmo isso sendo proibido pela Santa Sé. Então, por que? A congregação já tinha publicado em março do ano passado um documento negando essa possibilidade. E o próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 2357, é muito claro, e no 2358 e também no 2359, é muito claro, com referência a esses casos de pessoas que têm essa tendência, né? Rolherick esgrimiu um argumento baseado na etimologia latina das palavras bem dizer e mal dizer. Se ficarmos na etimologia de dizer bem, você acha que Deus poderia algum dia dizer mal de duas pessoas que se amam? Perguntou retoricamente o jesuíta. Eu estaria mais interessado em discutir os outros aspectos do problema, disse o cardeal. O que impulsiona o crescimento dessa orientação na sociedade ou por que essa porcentagem dessas pessoas, até mesmo dentro da sociedade eclesial, é mais alta do que na sociedade civil? O cardeal não citou nenhuma fonte para essa afirmação de que há mais pessoas com essas atrações dentro da igreja do que na sociedade geral. Vamos ser bem sinceros, né? É a fonte dele, mas tem muitas pessoas que não têm uma vocação. Então, meus irmãos, qual que é a questão aqui? A matéria é grande, ela continua, mas a questão é, com todo respeito ao arcebispo, sabe? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos partir desse aspecto. A Bíblia diz que tal situação é considerada um pecado. A Bíblia diz, por exemplo, que o que Deus uniu, o homem não separa. Se é um casamento válido, pode ser sim que as pessoas não consigam levar esse casamento adiante, talvez por imaturidade, talvez por uma sociedade que não ensina mais a enfrentar os problemas junto, mas sim que quando se tem um problema, a forma mais fácil de solucionar esse problema é romper com esse problema. Mas, meus irmãos, é claro que existem casos e casos que a igreja considera um casamento nulo. É só ver o que a igreja ensina a respeito dessa situação. Mas, sabe, eles estão forçando a barra, vamos dizer assim, estão forçando a barra, estão buscando argumentos que se contradizem. Os argumentos se contradizem, porque eles contradizem a palavra, entendeu? Então, eles não são preocupados com isso. Eles querem realmente aprovar o que eles querem. Eles querem colocar o mundo dentro da igreja. E daí, do lado de cá estamos nós. Ou nós. Seremos fiéis ao ensinamento de sempre da igreja, que não mudou. Ou nós vamos acompanhar algumas pessoas que querem. Ou seja, não é a igreja toda. São alguns membros que já estão desvirtuados, que querem aprovar coisas que são contrárias à própria palavra de Deus. Então, rezemos muito pela igreja, pelos sacerdotes, pelo Papa, por todos aqueles que estão aí na condução da igreja. Rezemos muito, façamos jejum, orações. Rezemos muito, porque os tempos são maus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. O que é 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 o que Obrigado.